Salve, salve, amigas e amigos ligados no canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. Pois é, de celular consertado, agora livre dos problemas de descarga, de problema de conector, de bateria, enfim, que norteavam. Este aparelho do qual a gente está sendo cada vez mais dependente, quem diria que a gente seria tão dependente da tecnologia, que ficaria tão sem norte e pior, perderia contato, números de WhatsApp, aplicativos, porque a autorizada zera o aparelho para poder consertar, mas felizmente consertou-se. Paga-se esse preço da perda dos aplicativos, mas tudo bem, não tem problema. O importante é o celular estar consertado, porque é através dele que eu faço os vídeos para o canal e a gente traz todo esse conteúdo inédito para vocês. E hoje, no dia do TBT, a gente vai falar de uma personagem do meu novo livro, Os Quase Heróis, está sendo lançado pela Gulliver Editora, vai entrar em breve pré-venda. Aguardem instruções nas redes sociais, sigam este que vos fala e acompanhem o desenrolar dessa venda que espero seja muito bem-sucedida, como foi também do Saldosas Pequenas. E essa personagem do livro que eu trago em vídeo nessa quinta-feira é emblemática, porque faz parte de uma categoria de pilotos raros na Fórmula 1. Pilotos com barba, com cavanhaque assim, estiloso, elegante como eu, já vários outros usaram, como o Jô Bonnier, foi o mais famoso cavanha-cudo da Fórmula 1. Também outras coisas meio estranhas, meio esquisitas, como o cavanhaque do Daniel Ricciardo, o Fernando Alonso já usou o cavanhaque também, bigodes, Keck Rosberg, Nagelman, se por aí vai, mas barba mesmo. Olha, dá para contar nos dedos os pilotos que usaram barba na Fórmula 1. Henri Pescarolo, Nick Heidfeld, Harold Ertel, que tinha um bigode ao Salvador Dalí, que era sensacional, e John Watson, que é exatamente a personagem do TBT desta quinta-feira. John Marshall Watson, britânico, nascido em Belfast, na Irlanda do Norte, 4 de maio de 46, só podia ser gente boa, taurino, né? 75 anos de idade completados esse ano, estreou na Fórmula 1 em 73 no GP da Grã-Bretanha com o Brabham e teve uma carreira longeva de 152 corridas de Fórmula 1. Houve momentos erráticos, como a passagem pela Surti sem muito sucesso, uma prova aqui a colar pela Lotus, e também a entrada, o ingresso no Team Penske já no final de 75, quando morrera o Mark Donoghill, em consequência de um acidente sofrido no warm-up do GP da Áustria em Zeltweck. Essa passagem do John Watson para o Team Penske representa o primeiro livramento do piloto inglês, do piloto britânico, na verdade, inglês é norte-irlandês, mas o primeiro livramento do piloto britânico. Por quê? Por ele ser um dos raros pilotos barbados, e eram três na época, hein? Os três barbados contemporâneos dele, além dele, claro, era o Ertel e o Pescarolo, que estavam no mesmo grid do Campeonato de 76, o Ertel de Heskett e o Pescarolo de Surtis da equipe BS Fabrications. E o John era o único barbado com equipamento competitivo. E ele queria tanto ganhar uma prova de Fórmula 1, e sabia que a Penske lhe daria condições, que ele fez uma aposta. E essa aposta ele cumpriria. Grande prêmio da Áustria de 1976 no circuito de Zeltweck, exatamente o mesmo do acidente que provocou a morte de Mark Donahill. A Penske, que também passara por provações de o Roger Penske perder também o administrador principal do time, o Heinz Hofer, que era o braço direito dele na época, para a operação europeia do time Penske na Fórmula 1. Capitão Roger depositou todas as esperanças em John Marshall Watson, e o britânico fez uma corrida excepcional no grande prêmio da Áustria, e quem ficou muito feliz com aquela vitória foi o Nick Lauda, porque o Lauda jazia numa cama de hospital em Heidelberg, na Alemanha, e precisava de que o James Hunt perdesse pontos até que ele pudesse se recuperar das gravíssimas queimaduras sofridas no acidente do grande prêmio da Alemanha. O que fez o Watson, depois de uma disputa hercúlea com o próprio Hunt, com o George Schechter, com o Jacques Lafitte, com o Rony Peterson, venceu a corrida com o carro 28 do Tim Penske, com Lafitte em segundo e Gunnar Nilsson em terceiro. Um pódio daqueles bem improváveis, que nos anos 70 de vez em quando aconteciam. E o John Watson apostara que a barba dele ia embora se ele ganhasse um grande prêmio. Primeiro livramento da carreira do John Watson. Raspou a barba, depois que recebeu o troféu do pódio, é o nosso thumb, a nossa card, o nosso card do canal, é exatamente o John Watson ganhando o troféu de vencedor do grande prêmio da Áustria. Ladeado por Lafitte e Gunnar Nilsson num pódio cheio de gente ali, cheio de papagaio de pirata, o John de coroa de louros, o macacão azul com o qual ele envergava do Tim Penske. Depois ele teve dois anos de Brabham como companheiro de equipe do José Carlos Patti, do Hans Joachim Stuck e, posteriormente, do Nick Lauda. Aí o Rony Peterson, que tinha assinado o contrato com a McLaren, morre após um acidente no GP da Itália. E quem pega o lugar que seria do Rony Peterson é exatamente o John Watson. Eu não sei por que cargas d'água o Ted Maier manteria o Patrick També para a temporada de 79. Acredito que porque ele tinha contrato, provavelmente não quis rescindir o vínculo com o piloto francês e a dupla seria Peterson e També. Acabou que o Peterson não correu, evidentemente, faleceu, e o John Watson pegou o lugar. E foi uma época de provações para o John Watson. Ademais, o automobilismo britânico passava já um caminhão de tempo sem ter um piloto do país ganhando prova de Fórmula 1. E a McLaren também passava por uma fase muito ruim que começou exatamente durante o Campeonato de 78 e culminou com as temporadas de 79 e 80, em que pese o Prost ter entrado na equipe e mostrado um bom potencial. O Watson não chegou nem a se classificar para o GP de Mônaco de 1980. Para vocês verem como a McLaren não estava bem naquela época. Aí entra uma outra personagem, Ron Dennis, que reestrutura com o dinheiro da Marlboro a equipe. em campa com a Project 4, que era sua equipe de Fórmula 2 e Fórmula 3, o time McLaren, os métodos de trabalho dele com o Ted Maier, Tyler Alexander, colidem, o Ted Maier acaba afastado, pouco a pouco do time, o Ron Dennis entra no comando, mas claro, mantém o John Watson num primeiro momento e traz o André de Césares. E o grande investimento da McLaren não é, logicamente, em pessoas. Além, claro, da reestruturação, é num carro com um conceito inédito na época. Em 1981 não se construía carros com materiais aeronáuticos, com tanta possibilidade de emprego de materiais aeronáuticos que eram melhores no campo do peso e também da resistência de impacto. Então a McLaren, com a ajuda da Hércules, uma empresa especializada em tecnologia aeroespacial, constrói com o desenho de John Barnard o primeiro carro totalmente em fibra de carbono, que é o McLaren MP4-1. Alguns carros, nessa época, já usavam estruturas mistas de alumínio com fibra de carbono, mas um carro totalmente desenhado em Roneycomb foi o McLaren MP4-1. E aí o John Watson tinha, sobre os seus ombros, a pressão de tentar dar ao Reino Unido a primeira vitória de um piloto da casa desde o James Hunt em 77. E essa vitória acaba vindo numa corrida absolutamente cinematográfica, que é o grande prêmio da Grand Bretagne, o 81, disputado num sábado, 18 de julho, se não me engano, no circuito de Silverstone, diante de uma multidão de mais de 100 mil torcedores, onde bateu o Villeneuve, que aprontou todas na Woodcourt, levou junto o Alan Jones e o André de Césares, o Piquet bateu, quebrou a Renault do Prost e quebrou a Renault do Arnoux, que liderava praticamente de ponta a ponta. O Arnoux tinha a corrida na mão e o carro dele começou a perder rendimento. E o John Watson disse, logo após a corrida, que ele podia ouvir a torcida urrando de fora, ele com ia planks, com capacete e tudo, ele ouvia o alarido da torcida e sabia que alguma coisa errada estava acontecendo com a Renault do René Arnoux. e consegue a ultrapassagem para cima do piloto francês, faltando, se não me engano, oito ou nove voltas para a quadriculada. A corrida tinha 68 giros na época. Era disputada no tradicional circuito de Silverstone, ainda com chicane Woodcock, com todo aquele desenho bem característico que ainda imperou até meados dos anos 1990. Lá por 91, a pista começou a sofrer modificações. Então, nessa data, nesse dia, o John Watson teve o seu segundo livramento, porque ele quebrou um jejum pessoal de cinco anos sem vitória, praticamente. Vejam quanto tempo o cara ficou sem ganhar. E não precisou apostar barba nenhuma, até porque ele nunca mais deixou a barba crescer. E o detalhe é que ele se tornou, em mais de quatro anos, o primeiro piloto britânico a ganhar em seu país uma prova do campeonato de Fórmula 1 e também dentro do calendário, o que foi absolutamente sensacional. John Marshall Watson, que depois, em 82, quase foi campeão do mundo e, por isso, é um dos quase-heróis. E detalhe, fez campanhas muito boas na McLaren. 82, 83, campeonatos melhores que os de Nick Lauda. E, mesmo assim, quando a McLaren muda para o Motor Tag, Porsche e Turbo, o Ron Dennis chuta os fundinhos do John Watson, traz o Prost. E o resto é história. Mas não importa. John Watson tem o seu nome escrito na história do automobilismo britânico, teve cinco vitórias, foi co-vice campeão mundial de Fórmula 1 em 1982, junto com o DJ Pirroni. E aí é isso. John Watson e seus dois livramentos aqui no TBT do canal. Essa curiosidade de ele ter sido um dos raros pilotos barbudos e cavanhacudos da história da Fórmula 1 e também o fato de ele ter sido o primeiro britânico em muito tempo a vencer uma corrida do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Pois é, antes do Mansell, tivemos John Marshall Watson. E você vê o próximo TBT na quinta-feira que vem. A gente volta com muito mais no canal, com o Minus com História. E, de repente, se tiver polêmica ainda do GP do Brasil, pré-GP do Catar, certamente falaremos dela nesta sexta-feira. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!